O teste rápido, também chamado de sorologia, é oferecido por laboratórios e também em drive-thru. O exame é feito a partir de uma amostra de sangue coletada no dedo. O resultado sai em poucos minutos e indica se o paciente apresenta infecção pelo coronavírus ou se já está com anticorpos. O serviço de testes por drive-thru aqui no setor Bueno, quando começou a funcionar lá no mês de maio, atendia em média 80 pessoas por dia e de 1 a 2% dos resultados davam positivo para a Covid-19. Já nesta última semana, a média de atendimento por dia já subiu para 110 pessoas e 15% dos resultados são positivos. A presidente do Sindicato dos Laboratórios de Goiás explica que o número reflete o momento de aumento na curva de contaminação comunitária e fala da importância dos testes para conter a disseminação do coronavírus. A importância da testagem é que você ainda consegue pegar o paciente com anticorpos de fase aguda e consegue colocar esse paciente assintomático quietinho dentro de casa. O valor dos testes rápidos varia de R$ 200 a R$ 250. Quem mais procura pelo exame são trabalhadores. Eles querem testar, querem saber como estão, porque estão fora trabalhando e não querem a contaminação comunitária no lar para quem está isolado. Na rede pública em Goiânia, os testes feitos pela prefeitura ficaram em falta por uma semana. Eles são oferecidos à população em 20 unidades de saúde, de emergência e atenção primária. O encerramento de um contrato teria sido a causa da falta dos kits, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Os pacientes que ainda estão no prazo serão contactados para poderem fazer os exames. Então hoje todas as unidades de referência estão abastecidas de referência para os exames. Para suprir a demanda, a Secretaria Municipal de Saúde já comprou mais 10 mil testes de PCR. Quem tiver sintomas de covid, tiver a partir do terceiro dia, vai ser testado. A gente pede que a população tenha calma. A gente recebe muitos pacientes nas unidades que ainda não tem três dias de sintomas e às vezes mentem para poder fazer o teste. O que isso pode gerar? Ele vai fazer um teste, o teste vai dar um falso negativo e às vezes ele é um caso positivo, mas o teste vai dar negativo porque ele ainda não está no período. Goiânia já promoveu 20 mil testes rápidos e 10 mil testes PCR. Estamos finalizando agora essa semana a testagem também de trabalhadores de saúde. Todos os trabalhadores de saúde estão sendo testados. Até semana que vem a gente vai conseguir testar quase 11 mil trabalhadores. Em Aparecida, a Prefeitura já fez mais de 20.400 exames do tipo PCR, que coleta material pelo nariz e diagnostica a doença. Eles são oferecidos para pessoas com sintomas que sejam dos grupos prioritários, como idosos, pessoas com doenças agravantes da covid, profissionais de saúde e da segurança pública. Nas duas últimas semanas, a Aparecida ampliou a testagem. A média de exames por dia tem sido de quase 700. Até o momento, o município não encontra dificuldades para oferecer o serviço.